Sempre que a gente quer vender, na realidade tem que pensar em ajudar alguém a comprar. Porque vender não existe, vender é uma ilusão. O que sim existe é comprar. Então há três estágios que qualquer um passa quando vai comprar algo. O primeiro estágio é quando a pessoa começa a se dar conta que precisa. E é muito importante entender a diferença dos estágios, porque vendedores atuam em forma diferente em cada estágio, porque a pessoa está bem diferente. Então o primeiro é quando se dá conta que precisa. Isto pode acontecer naturalmente porque sente sede ou fome, então vai e se move. Ou isto pode ser porque alguém lhe influencia a começar a se dar conta que precisa. Então no estágio é muito importante saber se a pessoa já está pronta para comprar ou ela nem sabe o que quer comprar. Este é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando a pessoa escolhe o que e de quem comprar. Assim que está claro o que precisa, a pessoa se dá conta, está na hora de trocar meu carro, está na hora de comprar um telefone, aí no segundo estágio começa a escolher. Então você pode imaginar que o vendedor tem que atuar absolutamente diferente do que atuava antes. Antes era a pessoa se dar conta, o cliente se dar conta. Agora que já sabe, o foco tem que estar em ajudá-lo a encontrar a solução, que o que se deu conta que precisa tem a ver com o produto que está sendo oferecido. Este seria o segundo estágio. E o terceiro estágio é o estágio do risco, do medo. É quando o vendedor, o comprador, melhor dizendo, ele começa a duvidar e se eu me enganar? E se não for isto? E se esta marca não for boa? E se eu tiver um problema? É muito diferente da etapa anterior, onde ele estava na busca da solução. Mas assim que a solução aparece e a hora do fechamento se aproxima, o cliente dá uma pequena ré de medo, de dúvidas, de checar. Então aproveito já para comentar que são três momentos que o vendedor tem que atuar diferente. Na primeira, ajudando o cliente a se dar conta que precisa. A segunda, escolher qual é que melhor lhe encaixa. E muito vendedor tenta fechar aqui o que é um erro, porque o cliente ainda tem uma terceira etapa que é, isto é seguro, isto é bom, vou me arrepender. Será que isto vai ser algo que depois eu vou dizer não quero? Ou porque comprei? Então aí está na hora, nesta terceira etapa, de lhe passar segurança. Estas são as três etapas do processo de compra. Estas são as três etapas do processo de compra. Estas são as três etapas do processo de compra. Estas são as três etapas do processo de compra. Estas são as três etapas do processo de compra.